Fala galera, bem vindos a mais um tutorial, dessa vez vou ensinar a vocês a criar um slider para controlar a animação dos seus números aqui no After Effects, então vamos lá, criar uma comp aqui, 1920x1080, tanto faz o tamanho, e vamos criar aqui com a ferramenta de texto um número aleatório, o parágrafo está alinhado à direita, vamos alinhar ele no centro aqui, como que funciona então pessoal, a gente vem dentro aqui do layer do nosso número, ou pode ser qualquer outro layer, e vamos aqui criar um slider, control, pode renomear, vamos dar um alt click no source test e linkar aqui no control, está vendo, ó, foi para o zero e através dele a gente controla o valor dos números, então vamos por que a gente quer fazer uma animação, por exemplo, do frame zero aqui ao frame 50, 50 e aqui zero, por serem números exatos do zero ao 50, ele deixa a conta redondinha, tá? agora se a gente pular aqui ó, um frame por exemplo, ele já vai criar esse tanto de casas decimais, que não é o que a gente quer para a nossa animação, bagunça tudo aqui, então pessoal, o que eu vou ensinar é justamente uma expressão para arredondar esses valores, match.round, abre parênteses e fecha parênteses aqui com o conteúdo que a gente linkou anteriormente. Tá aí pessoal, ó, independente da posição dos nossos keyframes, a nossa conta vai estar sempre redonda, tá? Pode ser qualquer valor aqui, não tem problema. Agora vamos supor que você queira algumas casas decimais, no caso duas, por exemplo, então aqui ó, a gente multiplica por 100 antes, tá? De fechar aqui o nosso parênteses e depois divide por 100. Tá vendo, pessoal? Temos animação agora com duas casas decimais, beleza? Por hoje é só, não deixa de dar um subscribe no canal e acompanhar os novos tutoriais. Valeu, um abraço!